Deus disse a Noé que o dilúvio cairia em breve. Então, ele e sua família deveriam estar prontos. Juntamente com as oito pessoas da família de Noé, também deveriam entrar na arca sete pares de todo animal puro, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros deveriam entrar somente um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus deveriam entrar sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente da vida sobre a face da terra. Sete dias após eles terem entrado na arca, no ano 600 da vida de Noé, aos dezessete dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. A água cobriu a terra por em cima das montanhas por cento e cinquenta dias. O dilúvio, amigos, foi assustador. Algumas pessoas, em seu desespero, esforçavam-se por entrar na arca. Porém, a firme estrutura resistiu aos seus esforços. Alguns apegaram-se à arca até que foram arrastados pelas águas violentas ou foram jogados para longe pela colisão da arca com as rochas e as árvores. A pesada arca estremecia em cada fibra ao ser batida pelos ventos impetuosos e arremesada de um lugar para outro. Os gritos dos animais dentro da arca exprimiam o seu medo e a sua dor. Mas, por entre os elementos em luta, a arca continuou a flutuar com segurança. Anjos magníficos em poder foram comissionados por Deus para proteger, para cuidar a arca. Pensemos no seguinte. Noé deve ter avisado a todos os seus conhecidos ao longo de mais de cem anos que Deus estava prestes a destruir a humanidade. Mas, infelizmente, não houve um único convertido além da família de Noé. Nós sabemos que Jesus Cristo voltará em breve e logo vai terminar toda a possibilidade de salvação de nossos parentes e amigos que não conhecem o Pai Celestial. Por isso, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido e, dessa maneira, preparar um povo para a vinda do Senhor. Além disso, amigos, eu gostaria de refletir num outro ponto, no seguinte. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando os ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade e o mundo estiver concentrado em sua rotina de negócios, de prazeres, plantando, construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de suas mensagens e de seus mensageiros, então, então é que súpida a destruição lhes sobrevirá e não escaparão. Por isso, devemos continuar pregando, pregando, pregando. Esse é o nosso dever. Que Deus abençoe você. E aí E aí E aí E aí